Olá pessoal, estamos aqui em Alden Ring, hoje para mostrar para os colegas onde conseguir a lança da árvore uma lança bastante estilosa aí, que pode interessar para quem gosta de jogar com lanças e albadas aí a localização no mapa, na estrada lateral, ao lado do castelo Tempesvel, próximo ao lago de Liurnia e nós já aproveitamos aqui para pedir aos colegas do Youtube que façam a interesse de se inscrever no nosso canal e de curtir o nosso vídeo, nós agradecemos muito mas aí vai ter esse gigante aí para enfrentar, para não ter nenhum problema estamos no New Game mais um mas você pode passar direto, passar correndo e pegar a lança também que vai estar naquela carroça aí vai ter o baú aí e a gente, você abre o baú, como de costume, essas carroças sempre costumam ter uma arma diferente aí está a lança da árvore nós vamos aqui no nosso inventário, vamos selecioná-la e mostrar para o pessoal a estética dela, né o ataque carregado dela é um aumento do dano insagrado, né estamos aí dando as estocadas, né fraco e forte, está aí ela com poder sagrado carregado e esse é o nosso vídeo de hoje, esperamos que tenham gostado um abraço e até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí